Música 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 E esse papel sábio é muito importante para quem joga como militante organizado nesse jogo. E o Daniel entrou. Exatamente, aí é outro patamar. Aí ele... Pra jogar um pouquinho, né, Júlio? Pra jogar um pedaço do jogo. Importante, né? Pra você saber o que ele pode procurar. Mas ele sempre risco. Ele viria muito tempo sem jogar. Ainda mais um jogo favorito que proporciona essa facilidade. Não, o Daniel, eu acho que ele tá pronto. Se precisar que ele sair com você por lá, ele já tá pronto. Ressaltar que também o militão realmente fez uma ótima...